Então vou fazer o mesmo procedimento, selecionei a borda do meu objeto, criei aqui uma pequena extrusão de malha, lembrando a mesma extrusão lá do nosso objeto, então vou dar um Alt X aqui, certo? Com essa extrusão eu vou consertar aqui o que deve ser consertado, vou colocar aqui uma espécie de seleção mais próxima da nossa referência, lembrando mais uma vez que a referência não está perfeita, nós temos que levar isso em consideração, não é uma referência de CAD, é uma referência simples criada em Photoshop, aqui já estamos quase fechando o nosso objeto, podemos já concluir essa modelagem. Observem agora pela vista top que o nosso modelo já tem essa borda, que é a borda do clique, porém agora já podemos puxar um pouco para dentro para dar uma diferença, então vou puxar aqui um pouco internamente, certo? Puxei aqui um pouco para dentro, não precisa ser muito, vou aplicar o FFD mais uma vez, 3x3, e através dos Control Points vou puxar a parte de trás, porque essa parte de trás ela já é suave, ela não tem quase que aparência alguma aqui em relação a malha do objeto. Podemos converter como Edit Poly mais uma vez, para confirmar, e vamos fazer o mesmo fechamento que fizemos na base, eu vou tirar a seleção aqui da frente, tirei 4 seleções, na parte aliás de trás do nosso mouse, na parte da frente eu vou tirar aqui uma quantidade maior, vou tirar 2, 4, 6, tirei aqui 6 seleções, vou dar um bride, depois do bride, damos um ring, conecte, vou colocar aqui 5 conexões, para poder fechar aqui eu preciso de uma, duas, acredito aqui que não vá fechar, então vamos colocar quantidades menores, vamos colocar aqui 3 conexões, 3 conexões fecham o nosso modelo, então damos um ok, e agora é só subir aqui manualmente, então vou dar um loop mais uma vez, e vejam que a malha do mouse ela já apareceu praticamente por completo, porém aqui nessa parte de trás eu não queria fazer muitas alterações, então eu volto aqui na seleção, seleciono tudo, com a nossa ferramenta de Selection Polygon, e agora eu vou habilitar o FFD mais uma vez, novamente a ferramenta Free Deform, mostrando a sua utilidade, vamos selecionar aí os Control Points, e eu vou subir aqui em relação ao eixo Z, vamos movimentar em relação ao eixo Z aqui, para criar essa espécie de suavidade, então vejam aí que nosso modelo ele vai aparecendo, já tem aí um certo destaque, podemos converter esse objeto com o Edit Poly agora mais uma vez, e fazer o fechamento aqui desse modelo, então para fazer o fechamento eu vou dar um Bride, nessa quina aqui da frente, mesmo procedimento aqui atrás, vejam que aqui nós podemos só aplicar o Target Valde, então o Target Valde aqui já fecha o nosso modelo, e aplicamos a simetria para poder criar aí a base simétrica, tá? Então concluímos assim a parte Low Poly do nosso modelo, se eu quisesse criar por exemplo o mouse para games, eu usaria essa malha aqui, agora vamos criar essa malha já High Poly, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar essa malha, então eu vou fazer aqui a seleção superior dessa malha, vou fazer a seleção aqui dos polígonos superiores, vamos transformar aqui em seleção de polígonos, notem que aqui também nós temos um certo distanciamento, isso aqui, o ideal seria corrigir toda essa parte, os polígonos eles têm que ter a mesma distribuição, então eu vou distribuir aqui os pontinhos de vertex mais próximos das extremidades, tá? O ideal seria se todo o modelo tivesse essa mesma distribuição de malha, uma distribuição proporcional dos polígonos. Vamos fazer aqui também, notem que quando eu estou puxando os meus pontinhos de vertex, eles estão andando somente no alinhamento da nossa edge, isso porque eu marquei o edge constraint, então se eu marcar NONE aqui, ele pode desalinhar, se eu marcar o edge constraint, ele vai sempre andar aí sobre o caminho da edge, certo? Então essa parte praticamente aqui está concluída, selecionei essa edge superior, transformamos em seleção de polígonos, vamos dar um GROW aqui e separar essa parte com o DTET, novamente usamos essa ferramenta aí o DTET, certo? Agora, essa parte central, mesmo procedimento, vamos separá-la aqui com o DTET e a base já está automaticamente separada aí, certo? Vou puxar essa base um pouquinho para baixo, alguns milímetros para baixo, a essa parte central, vamos dar um CONNECT central nela, então vamos dar um RING, CONNECT, com esse CONNECT selecionado, vamos lá na ferramenta PUSH, vamos procurar aqui o modificador PUSH, E esse modificador, nós podemos aumentar o valor dele, para que ele deixe aqui a curva um pouco mais suave, notem que ele vai suavizar essa curva aqui, que nós temos no nosso modelo, tá? Então vamos aumentar aqui um pouco, OK. Então a nossa próxima etapa é criar essa entrada aqui da rolagem do mouse, e essa divisão dos cliques, então para a gente poder fazer isso, eu tenho que ocultar esses meus objetos abaixo, vamos dar um HIDE SELECTION, vamos lá na vista TOP, ALT X, e aqui eu já tenho a vista da nossa referência, tá? Então com essa vista da nossa referência, está bem aqui no centro aqui, nós vamos dividir o nosso objeto. Então não vou utilizar exatamente a referência, vou criar aqui, já que isso aqui é a área da rolagem, que é o botão de rolagem, eu vou criar uma divisão aqui, maior que essa área. Então vamos vir, clicar com o botão direito do mouse, ferramenta CUT, e aqui vamos clicar fora dessa referência. Eu vou clicar aqui algumas vezes, vamos selecionar aqui até a parte de trás do nosso modelo, vamos dar um pequeno zoom, e aqui eu vou finalizar esse mesmo corte. Acredito que aqui esteja bom. Vou deixar um pouquinho para trás, intencionalmente. E veja que o nosso recorte está pronto. Vou só conectar aqui para poder finalizar. Agora, para a gente poder ter uma vista proporcional, vou deletar a metade desse objeto. Vamos selecionar aqui essa parte central dele. Vou dar aqui um pequeno INSET, para poder inserir malha nesse objeto. E agora eu posso deletar essa parte interna. Aqui, eu vou alinhar esse Vertex. Então vou desmarcar a opção Constraint primeiro. Alinhei o Vertex aqui ao centro. Não precisa ficar exato, porque nós vamos utilizar agora a simetria. Vou deixar mais ou menos aqui aproximado. Mesmo procedimento aqui também. Vou deixar mais ou menos aproximado ao centro. E mais uma vez aplicamos a nossa ferramenta Symmetry. Symmetry no eixo Z. E temos aí a parte do mouse, já com a entrada do clique do mouse. Com essa entrada, depois eu tenho que reforçar ela. Eu tenho que descer, então eu tenho que criar mais segmentos. Vou voltar no meu objeto editável. E vou fazer aqui uma nova divisão. Então vamos lá na ferramenta Cut mais uma vez. E vou fazer aqui, de novo, o mesmo procedimento. Então vamos recortar aqui em volta do mouse. Vamos criar aqui um efeito de corte. E vejam aí que o corte foi criado, certo? Vou puxar aqui também um pouquinho para dentro, para poder deixar aqui relativamente mais próximo. Com isso, já podemos aplicar de novo a simetria. Observa aí que a parte já está pronta. Vamos converter esse objeto com o Edit Poly. Vou chanfrar essa linha aqui. Então vamos dar aqui um chanfer. Um chanfer pequeno, tá? Não precisa ser nada grande. Somente para poder reforçar essa entrada aqui de malha. Vou deixar aqui uns valores bem pequenos. Na vista top agora, eu vou selecionar os vertex centrais. Então selecionamos aqui todos os vertex. E na vista left, ou a vista perspectiva também serve, vamos descer aqui essa base. Então assim nós já temos aí a entrada do clique do mouse, tá? Que é a rolagem do mouse. Vamos ver como que isso vai ficar com o Turbo Smooth aplicado. Notem que ficou bom. Agora nós temos um pequeno vão, uma pequena fresta aqui entre o nosso objeto. Então nós vamos voltar aqui na nossa modelagem. Vou selecionar essa edge. Na verdade eu vou selecionar as duas edges. Tirar a seleção de parte dessas edges. E vamos aplicar aqui um chanfer. Novamente o mesmo chanfer. Porém agora um pouquinho maior. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor aí. Vou deixar um chanfer aqui um pouquinho maior. Damos um ok. Vou tirar essa seleção interna aqui. Então vamos deletar. Faço o mesmo procedimento aqui do lado. Vamos dar um ring. Selecionar e deletar. E aqui para a gente poder fechar o nosso modelo. Eu vou criar aqui um chanfer. Então vamos dar aqui um loop. Vamos chanfrar esse objeto. Vou dar um chanfer aqui um pouquinho maior. Para poder distribuir a malha desse objeto. Deletamos essa parte. Esses vertex aqui. Então podemos deletá-los. E agora vamos unir aqui os dois objetos com a ferramenta Connect. Então vamos conectar aqui essa base. Ok. Vejam que quando eu aplico o Turbo Smooth. Eu tenho aqui uma espécie de uma deformação nessa extremidade. Então ela vai sofrer essa deformação um pouco mais intensa. Para mim tirar essa intensidade aqui. Nós temos que dividir o nosso objeto mais algumas vezes. Então eu vou adicionar aqui uma divisão. Vamos conectar aqui através do Ring. Connect. E agora eu vou puxar essa divisão aqui mais para próximo da minha cavidade. Então selecionamos o Edge Constrain. Deixo próximo a cavidade aí. E vamos observar que já melhorou um pouco o aspecto aqui da cavidade. Veja que agora ela está mais reta. Ficar 100% isso aqui vai ser bastante complicado. Dificilmente vai se atingir aí os 100%. Mas sempre podemos chegar mais perto um pouco. Então aqui por exemplo. Vou puxar um pouquinho para cima. Aqui também eu posso fazer o mesmo resultado. Puxar bem pouco para cima. Somente para manter essa curva suave do nosso modelo. Ok. E agora. Vamos ver novamente o Turbo Smooth. E observem aí que ele vai melhorando conforme nós vamos adicionando malha ao objeto. Vamos puxar essa Edge aqui para próximo. Vejam aí que praticamente sumiu. Agora nós temos uma deformação muito pequena. Essa deformação pode ser corrigida aos poucos. Mas é uma deformação muito suave agora. Vamos deixar aqui as edges mais próximas. Para poder criar essa espécie de suavização da malha. Vejam aí que ficou perfeito. Vejam aí que ficou perfeito. Para finalizar. Nós vamos aplicar aqui nesse mesmo objeto. No Edit Table Poly. Vamos aplicar a ferramenta Shell. O modificador Shell. A esse modificador Shell. Eu vou colocar aqui a malha internamente. Para dentro do meu objeto. Vou selecionar a opção Select Inner Faces. Faces internas. E Strange Corners. E assim nós vamos ter já um novo objeto criado. Podemos converter como Edit Poly. E deletar esses polígonos inferiores aqui. Internos do objeto. A parte superior está pronta. Vamos dar um Hide All. Agora nessa parte aqui. Nós podemos conectar. Só que o meu Ring. Ele não vai funcionar perfeitamente. Para a gente poder aplicar o Ring aqui na borda. Em alguns momentos ele distancia. Como vocês podem ver aqui. Ele está mais distante. Depois ele aproxima mais. Porém nós temos uma ferramenta aqui. Através do Graphic Modeling. Que é o modo de modelagem pelo painel. Nós temos aqui a opção Shift Loop. Então pelo Shift Loop ele fica mais proporcional aqui ao modelo. Então eu vou dar um Connect aqui em cima. Mais um Connect aqui abaixo. E assim essa parte já está concluída. Podemos dar um Turbo Smooth. Vocês vão ver aí que ela vai ficar bem suave. Na parte inferior não é diferente. Vamos dar aqui um Connect. Porém eu vou dar um Ring. Connect Manual. Através desse Connect eu vou alterar um pouquinho a malha do meu objeto. Bem suavemente aqui. Eu vou deixar para dentro. Dando essa espécie de curva. Mesma coisa aqui internamente. Ok. E agora através do Shift Loop. Nós vamos conectar aqui as extremidades. Então eu vou dar um Shift Loop aqui. E outro aqui. Vejam que o nosso modelo mais uma vez. Está concluída aí a parte de baixo. A parte inferior do modelo. Vamos fechar essas duas partes agora. Então eu vou deletar esses Turbo Smooth. Vamos dar um Itet. Conectar os dois objetos. Juntar os dois objetos aqui um ao outro. Vamos dar um Bride nas duas bordas. Por isso a importância de se manter uma malha proporcional. Para fazer essa conexão perfeita. Vamos dar aqui um Bride. Para fazer essa conexão perfeita. Vamos dar aqui um Bride. 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 Vamos dar aqui um Bride.